Música Conhecido como quem o mando, Rodrigo Alves já fez várias cirurgias estéticas, tendo gasto até aos dias de hoje mais de 300 mil euros. Em conversa com o apresentador Danilo Gentili no programa Ate Noite, a figura pública revelou o que fez com as costelas retiradas do seu corpo para ficar com uma cintura mais fina. As minhas costelas ficam dentro de uma jarra com conservantes e estou a fazer um pedestal para elas. No momento está em cima da geladeira. Não era minha intenção mostrar as costelas, queria mostrar os resultados, disse, afirmando que nasceu num corpo errado. Fiz tratamentos para me entender melhor. Eu não me reconhecia. Sou diferente, não vou usar a palavra estranho. Sou único. Nasci diferente e vou morrer diferente, acrescentou. Música De acordo com a imprensa brasileira, Rodrigo Alves revelou ainda durante a entrevista que fez até ao momento 60 cirurgias plásticas e mais de 120 procedimentos cosméticos. Música